Bom dia, Roberto Atoschi, CEO da OmniVest, mais um Wake Up Call, hoje é dia 13 de outubro de 2020. Bom, hoje a principal notícia é que a Johnson & Johnson suspendeu os testes com a vacina, quer dizer, porque um dos pacientes ficou doente, passou mal, essa é a principal notícia do dia. O mercado está em leve baixa, quer dizer, tanto na Europa como nos Estados Unidos, caindo 0.2, 0.3. Ontem foi um dia de forte alta, principalmente impulsionado pelas ações de tecnologia, a Apple subiu mais de 6%, tem um evento dela e o mercado espera que ela vá anunciar o iPhone 12 já com 5G. Outra coisa que tem impulsionado os mercados, ontem foi o caso, quer dizer, especulação sobre uma onda azul nas eleições americanas, quer dizer, com uma vitória folgada do Biden, levando inclusive o Senado, e que isso possa não só trazer estímulos mais fortes, como com mais estímulos fiscais, do que seria o caso com uma vitória republicana, mas também tirando um pouco da incerteza dos mercados. O que mais que a gente tem hoje, quer dizer, notando vários países europeus têm imposto uma série de restrições, quer dizer, de mobilidade, a Itália impôs restrições ontem, também tem sido o caso na Inglaterra, na França, para conter a segunda onda de Covid. O que é interessante notar, quer dizer, que apesar de, em alguns países, o número de casos está até maior do que no pico que foi na primavera, os países têm conseguido manter não só o número de mortes bem mais baixo, porque o protocolo da doença evoluiu, mas também o número de hospitalizações tem estado bastante administrável, vamos dizer assim. Então, acho que o mercado continua nessa atuada. O principal evento das próximas três semanas, quer dizer, quanto a ano de hoje, é a eleição americana. Apesar da vantagem confortável do Biden, é importante olhar e monitorar o turnout na eleição, quer dizer, dado que o voto lá não é obrigatório, e principalmente o que vai acontecer nesses estados-chave, principalmente em Flórida e Arizona. Boa sorte a todos. Good luck trading.